A geração de mídias das urnas eletrônicas acontece na sede do Tribunal Regional Eleitoral e é feita pela Secretaria de Tecnologia de Informação e Comunicação do órgão. Diferente do primeiro turno, desta vez o processo é mais rápido e encerra já no final desta quinta-feira. Nós vamos utilizar somente um terço do tempo, porque não precisa levar programas, levar os eleitores, levar os candidatos, é somente esse indicativo, porque tudo está na urna eletrônica. Ou seja, a urna eletrônica que funcionou em uma determinada sessão no primeiro turno, ela volta para aquela mesma sessão no segundo turno. Os lácteos são preservados, tudo são preservado. Nós vamos fazer, a única coisa que nós estamos fazendo agora é colocar os candidatos que estão lá dizendo quais são, quais que vão para o segundo turno. O processo acontece de forma pública e pode ser acompanhado por toda a população. Cada detalhe é realizado de forma rigorosa para garantir a segurança do processo eleitoral. Tudo transparente, publicado e edital, dá ciência às entidades fiscalizadoras. Nós temos esse ano um diferencial nestas eleições que o TCO tem auditoria, então o Tribunal de Contas tem auditores fiscalizando todo o processo. No segundo turno será usado o mesmo quantitativo de urnas eletrônicas do primeiro dia do pleito, ou seja, 5.498 unidades, além de uma reserva técnica de mil urnas. Após a fase da geração de mídia, inicia a etapa de preparação. Nós vamos ter que pegar todas as urnas que funcionaram no primeiro turno, vamos ter que fazer, colocar essa mídia que está sendo gerada aqui na urna, para que ela funcione, a gente transita ela para o segundo turno, indicando os candidatos quais foram, porque o restante a urna já tem, os eleitores, os programas que são os mesmos que foram lacrados lá pelo TSA, então nós não temos programas novos, são os mesmos. Então, vamos lá.